Olá, espero que seja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Simone e estou aqui para mais uma aula do lição de casa. Vou falar com vocês sobre as sugestões de atividades para os alunos do terceiro ano. Lembrando que a nossa rotina contém adaptações para as crianças com deficiência. Vamos iniciar pela disciplina de língua portuguesa. Essa semana, na aula de língua portuguesa, nós vamos ler novamente um poema do livro A Arca de Noé. Estão lembrados do Vinícius de Moraes? Nós já fizemos a leitura do poema A Porta. Hoje vamos fazer a leitura do poema As Borboletas. Brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Ó, que escuridão! Lindo este poema, né, crianças? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos confeccionar um livrinho do poema As Borboletas. Nós já fizemos um livrinho aqui no lição de casa, né? Que foi o livrinho do poema Leilão de Jardim. Vou ensinar vocês a fazer um livrinho um pouquinho diferente daqui, tá bom? Então, ó, eu vou utilizar uma folha de papel sulfite. Se você não tem a folha de papel sulfite na sua casa, você pode usar a folha de caderno normal, ok? Então, ó, eu vou dobrar a minha folha ponta com ponta e marco ela bonitinho, tá? Dobra novamente ponta com ponta e marca. Você vai abrir a folha e pega uma tesoura e recorta aqui no meio, certo? Quando recortar, ó, vocês terão as duas partes, certo? Abre uma, encaixa e tá pronto o seu livrinho, ok? Então, ó, na capa faz bonitinho. Escreve o nome do poema, o nome do autor que é Vinícius de Moraes e ilustrações, o nome de vocês, porque vocês que serão os ilustradores que irão fazer os desenhos, tá bom? E dentro, ó, vocês vão ter depois seis estrofes, tá bom? Pra poder escrever a estrofe e fazer a ilustração, tá? Então, em cada folha, você escreve uma estrofe e faz uma ilustração. Outra estrofe, outra ilustração, ok? Deixa o seu livro bem bonitinho e faz a leitura depois pra alguém aí da sua casa. Bem, vamos agora para as atividades da aula de matemática. Vamos para a atividade número um. As sentenças matemáticas, crianças, elas apresentam relação do que é verdadeiro ou falso. Neste caso, nós vamos falar do que é igual ou diferente, tá bom? Então, olha só, eu peguei aqui a primeira sentença da atividade. Então, eu tenho aqui no primeiro 5 mais 6, tenho um espaço em branco pra colocar, né, o sinal de igual ou diferente e tenho outro cálculo a ser realizado, tá bom? Então, o primeiro cálculo, eu tenho 5 mais 6, igual a 11. Depois, eu tenho 3 mais 7, que é igual a 10. Então, eu vou ter que escolher entre os sinais, ó. Este é o sinal de igual. Este é o sinal de diferente. Então, 11 é igual a 10? Não, é diferente. Então, eu vou lá no meu espaço em branco e marco qual é o sinal, ok? Vocês deverão fazer isso com todas as outras sentenças da atividade, tá? Então, vamos agora para a próxima atividade, atividade número 2, tá? Pedro ganhou de seu pai uma quantia de 20 reais e gastou 10. Sua prima Fernanda também recebeu dinheiro. Ela ganhou 22 reais e gastou 10. Então, a letra A pergunta, restou quantidades iguais ou diferentes de dinheiro para eles? Então, vocês vão calcular quanto sobrou para o Pedro e quanto sobrou para a Fernanda. E aí, vai marcar. Se é a mesma quantidade, igual. Se for diferente, marca que é diferente, tá bom? E na letra B, escreva uma sentença que expresse essa situação. Para ficar mais fácil, faça um quadro igual nós tínhamos na atividade anterior, tá? Então, faz a primeira sentença com os valores do Pedro, a sentença com os valores da Fernanda, e depois, no meio, vocês vão marcar se ela é igual ou diferente, ok? Agora, vamos para as atividades de ciências. Bem, a atividade número 1, ela pergunta o que é clima. Nós já estudamos clima aqui no Lição de Casa. Estão lembrados? Eu falei muito com vocês na aula de clima sobre tempo meteorológico, que é o comportamento momentâneo da atmosfera. Lembra que vocês fizeram um quadro com a previsão do tempo para uma semana? Então, vocês devem ter observado a mudança no tempo, né, em cada dia. Então, vocês vão ter que descrever o que é clima de acordo com a pesquisa que vocês realizaram. Lembrando que o clima, crianças, ele é um estudo durante um longo período de tempo, tá? Para determinar o clima de um determinado local. Não é a mesma coisa do tempo meteorológico. O tempo meteorológico influencia o clima, tá? Mas ele tem que ser um estudo de pelo menos 10 anos para determinar o clima, ok? Então, agora, nós temos a próxima pergunta, tá? Quais são os elementos do clima, ok? Então, de acordo com a pesquisa de vocês, vocês vão encontrar que os elementos do clima, tá? Eles são fenômenos que interferem na classificação do clima, tá? Para determinar qual é o tipo de clima de uma determinada região, ok? E aí, só lembrando com vocês, nós temos vários fenômenos que ocorrem, vários elementos que influenciam o clima, tá? Um deles, por exemplo, a chuva, ok? Na próxima atividade, atividade 2, observe a cruzadinha abaixo, encontre os elementos do clima e anote em seu caderno. Então, tem uma cruzadinha lá para vocês localizarem elementos do clima, tá? Vocês não precisam copiar a cruzadinha no seu caderno. Apenas as palavras que são referentes aos elementos do clima, ok? Então, localiza a palavra e escreve no caderno, tá? Bem, crianças, essas foram as orientações para vocês realizarem as atividades dessa semana. Lembrem sempre, manter a mão limpinha, tá? Compartilhem o nosso link nas redes sociais. Um abraço para vocês e até a próxima!